Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que nos estão a ver ou a ouvir, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do podcast Contra Curva, o teu podcast de Fórmula 1 no Fair Play, eu sou o Luís Mourico, uma virtual com o Diogo Soares, olá Diogo, bom dia, bom dia Luís, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, como tu lhes disse para todos os que estiverem a assistir, e espero que tenham a ver ou a ouvir, destes minutinhos de Fórmula Estamos no rescaldo do Grande Prémio do Canadá, uma corrida vencida pelo Max Verstappen, poderia ter sido esta mais uma normal introdução a um episódio do Contra Curva, este ano uma vez que o Max ganhou a maior parte das corridas, mas acaba por ser um resultado enganador, quem só olha para a tabela, para a classificação final, porque a verdade é que foi um fim de semana cheio de história, Diogo, e se calhar começávamos precisamente pela qualificação que foi feita em condições instáveis, foi um fim de semana marcado pela chuva, pelo sol, pelo calor, pelo frio, pelo vento, pelas tempestades, pela trevoada iniciámos na sexta-feira, a ver vídeos no Twitter de adeptos que estavam no Grande Prémio, esconderem-se em casas bem portáteis para se refugiarem do granizo e da chuva torrencial e depois acabámos um Grande Prémio ao sol, Diogo, começámos então pela qualificação e eu vou dar a palavra não podemos começar a falar da qualificação sem irmos ao Q1 e já te estás a rir porque houve um rapaz que esta semana, milagrosamente, e fazendo meio a culpa daquilo que têm sido as minhas abordagens aqui ao longo deste Contra Curva, porque tenho defendido que o Pérez não ia aguentar até a pausa de Vorão, vá-se lá saber porque a Red Bull decidiu contrariar-me e dizer que ele não só aguenta até a pausa de Vorão, como aguenta até 2026. Renovou com o Pérez, chegou por mais dois anos, isto que deveria ser um balão de confiança para o Pérez e acabou por, imagino-se, ficar no Q1, quem está aí em casa a ver ou ouvir, se calhar, e quem não viu o Grande Prémio pensa que aconteceu alguma coisa com o Chicano, aconteceu, foi falta de ritmo e o Pérez ficou iluminado no Q1, Diogo. Se calhar podemos também abrir este espaço de comentário do Pérez, não só para a sua prestação, em qualificação, em corrida, que foi igualmente fantástica, e para abordar-se também um bocadinho, no teu ponto de vista, o sentido ou não da renovação da Red Bull com o Conselho de Operas até 2026, conhecida no decorrer desta semana, da semana passada. Olha, eu acho que podemos começar pela performance, pelo Pérez, se calhar, porque é o mais fácil de analisar, e é o mais, se calhar, compreensível de analisar, ainda assim é incompreensível até o resultado. Mas o Pérez tem um vídeo de semana verdadeiramente testoso, 16º na qualificação, é incompreensível, é que eu já lhe falo do facto de não chegar ao Q3, ser incompreensível, mas, de facto, fazer o 16º lugar é duplamente incompreensível, porque fica pelo Q1, não passa ao Q2, muito menos ao Q3, é algo de facto muito estranho. Eu acho que, aliás, eu acho que o problema do Pérez já nem é simplesmente nas mãos, eu acho que o problema do Pérez já é sobretudo mental, e ele entrou ali numa rede, ou numa bola, numa bola de neve, melhor dizendo, ele entrou ali numa bola de neve onde dificilmente sai, e é incompreensível como é que o piloto se deixa a bater, pelos maiores resultados, sendo que tem ainda o melhor, ou uns melhores casos, e deveria estar, no mínimo, no top 5. Quanto à corrida do Pérez, de facto, é que ele é tão mau, tão mau, tão mau, que ele não anda em frente, muito pelo contrário, é que perde um lugar no arranque, e acaba com a asa na terceira torta. O que é que eu posso dizer mais sobre a performance do Pérez? Não sei, mas é de facto algo mesmo muito, muito mau. Não, acho que podes dar os comentários, para irmos ao contrário, acho que é mais específico. É mais específico, sim. A verdade é que eu não tenho muito a acrescentar, pelo menos na parte da performance do Pérez, só pode ser caracterizada como algo de... fraco. Porque tudo bem que o Red Bull não está nos melhores dias, mas ainda assim ganha correiras e é o melhor carro, mesmo com as dificuldades que, realmente, teve no Canadá. E não passar do Q1, quando competes com o Sauber, com a EAS, a EAS tem um fim de semana positiva, mas quando, por norma, competes com esse tipo de equipas, estão no fundo, estão de rastro, que não têm andamento, que têm que utilizar os pneus macios todos na Q1, para tentar aspirar a chegar à Q2, e depois acabam por deixar de parte a qualificação, quando estão apenas a sobreviver, e o Pérez, com o carro que tem, com o Red Bull que tem, não consegue, por ritmo, chegar ao Q2, mais uma vez esta temporada, é o segundo grande prêmio seguido em que ele não consegue fazer. Por competitividade, por ritmo, não é por qualquer coisa que acontece, ou por ir um tempo errado para a pista, ou por ter um acidente, ou por ter um toque, ou por ter o tráfego a incomodá-lo numa volta de preparação, ou até na volta rápida, é mesmo por competitividade. Eu sinceramente não compreendo, e depois a corrida é igualmente desastrosa, porque quando tens o Red Bull, qualificas-se mal. O que se espera é que pelo menos consigas chegar aos pontos, porque tens a obrigação de imprimir um bom ritmo, e o Pérez não foi capaz de o fazer, onde pelo contrário, imprimiu uma marca naquela barreira, e sozinho, desprestoso, absolutamente sozinho, desprestoso. É verdade que no momento em que as condições de pista não estavam fáceis, mas não estavam fáceis para toda a gente. Estava difícil para toda a gente. E ele... É que tem problemas do jogo. E ele nesse acidente, agora eu procuro fazer uma coisa, acho que é um pouco bizarra, que ele traz ao tarde, e consequentemente mete as rodas na parte que ele está aboliado. Sim, exatamente. Ele já estava com pneus flicks e vai travar a Iago. Sim. Bem, quando já tinha uma trajetória completamente seca, não é? Sim, sim. Já tinha uma trajetória completamente seca. Há um fato curioso, curioso no mínimo, acho que até acaba por ser um pouco bizarro, que é o Sargent já bateu mais vezes o Perez em classificação do que o Alvon. Sim. O Sargent, penso eu, que tenha batido seis vezes o Perez em classificação e o Alvon foi quatro. É grave. É gravíssimo, sendo que o Sérgio Perez está com o Red Bull, mas tu tocaste o ponto essencial, que é o aspecto mental do Sérgio Perez, que não está claramente e factualmente nos melhores dias. É preciso ultrapassar isso, mas é o que tu dizes, acho que todos os pilotos têm altos e baixos, mas se o Perez não se conseguisse qualificar nas linhas da frente, mas se tivesse do Q3, ok, está numa má fase, o Red Bull também é mais fácil guiar, porque é feito à feição do Max Verstappen e não à feição do Sérgio Perez, mas, quer dizer, aqueles lugares é incompreensível ali de ouro. Red Bull, Red Bull renova com o Sérgio Perez. Isso é que eu não consigo perceber porquê. Não consigo mesmo porque... Não. Eu não consigo arranjar uma justificação válida. Tu chegaste a comentar isso ou num grupo ou falando pessoalmente e eu vou te roubar a ideia e depois já te vou dar a oportunidade para falares disso, que é a questão do mercado mexicano e das latas da Red Bull e de ter um mercado forte e ter um piloto mexicano, uma questão de marketing, mas, quer dizer, a Red Bull arrisca-se a perder muito mais dinheiro, não só em acidentes, em falta de competitividade, do que o dinheiro que vai ganhar no mercado. E quando se está a este nível ali, uma equipa que quer ser campeã de construtores, acho que não pode olhar para o mercado, tem que olhar para o piloto capaz. E eu arriscaria-me a dizer, porque eu defendi isso e continuo a defender, o Pera já não é piloto para a Red Bull. Não sei se alguma vez foi piloto Red Bull ou um piloto com capacidade e qualidade para ser piloto da Red Bull. Se o foi, agora já não é, claramente, nestas últimas duas épocas. E não percebo porque a Red Bull tem uma das melhores formações de pilotos. Tem vários pilotos com qualidade na Fórmula 2, tem um Yuki Tuna na Fórmula 1. Não percebo a hesitação em dar a oportunidade a um piloto que com o carro inferior se qualifica constantemente melhor e faz o melhor trabalho do que o Pera. Eu não percebo qual é que é dificuldade. Isto não é um grande prémio desde o início da temporada. Estamos a falar disto. Estamos em junho. Estamos a caminho do meio da temporada. E ainda estou a ver caminho para isto melhorar. Gostava que melhorasse, porque eu gosto de ver competitividade e carros rápidos em pista. E se você supera, sim, um carro rápido e conseguir fazer boas performance é melhor para o desporto. É melhor para a Fórmula 1. É mais um piloto a lutar por vitórias e por pódios. Eu acho que isso é importante. Mas também gostaria de ver aquele carro bem empregue e neste momento não está. É uma questão que só o Sérgio Pérez pode melhorar. É que está no contrato. Eu como disse, não percebo. E não é renovar por mais uma época. É porque, mais ou menos, acredito que aquele contrato esteja armadilhado com imensas cláusulas para qualquer momento rescindir. E chegar, vir aqui mais para uma questão da divulgacia, mas ainda assim, acho que é incompreensível pelo menos o momento em que se renova. Não percebo. Mas eu gostava que... Eu acho que o contrato de Pérez ainda tem aqueles 30 dias em que podes rescindir sem... É como já estás a falar dos... Exato, exato. Eu estou a passar por isso agora. Portanto, eu estou a ler as cláusulas todas. Espera bem que tenha, não é? A Red Bull vai se arrepender porque a internet não está rápida. A internet, o Sérgio Pérez, não está rápida. A Cuba não está boa e vai rescindir o contrato. Olha, ainda mais o tempo de rescindir. Mas é... Neste momento seria mais vantajoso para a Red Bull em termos de competitividade, que é subir o Tsunoda, pelo menos até ao final da temporada. E eu diria, subir o Liam Lawson para subir, no caso, para abrir cargo. Porque eu acho que o Pérez precisa de parar um bocadinho. Parar, parar mesmo. Se calhar tirar umas férias, pegar a mulher e os filhos e ir assim para o meio do nada, no sítio que só tinha praia, sol, calor, tranquilidade. Eu acho que é isso que o Pérez está a precisar neste momento. E, se calhar, dá alguns meses nisso. É, de facto, é mesmo muito mau. E a única explicação que eu arranjo é, de facto, esta, do México ser o principal mercado, ou um dos principais mercados das latinhas da Red Bull. Seria mais para questões de marketing e de, digamos, dinheiro para a empresa-mãe, a Red Bull principal, do que para a Red Bull Fórmula 1. Se eu vejo vantagens nisso, não, mas também eu não tenho propriamente noção quantitária dos valores que as latinhas da Red Bull dão à Red Bull mãe. mas não se não arranjo mesmo absolutamente nenhuma razão para o Pérez. Renovar, fosse que fosse por um ano, quatro mais por dois, e eu diria que a Red Bull terá-lhe mesmo muito a perder no futuro. Mais do que já está a perder. Desportivamente, realmente, é que o Pérez, é assim, o Pérez... Desportivamente, não faz sentido. O Pérez já vem quatro corridas sem ir ao pódio, se tirarmos a sprint do Miami, porque o Pérez vai ao pódio, e nas duas últimas termina... Ou melhor, não termina, nas duas últimas nem sequer termina, se bem que o Mónaco, no vemos, não atribuiu aos Pérez, mas, ainda assim, têm culpa de fazer uma tal má qualificação. É assim, não se justifica esta... Não se justifica nada, Zé, não há razões para renovar o Pérez. E lá está-se falando da questão da Fórmula 2, mas há um rapaz muito cheitoso na Fórmula 2, um tal chamado Pec Mart, e que eu não digo que tinha de ir já para a Red Bull. Pensava que era o Atonelli. Mas já lá está. Não, esse não vai para a Red Bull. Mas também não vai para quem eu queria que fosse. E eu acho que é... Eu acho que eu queria dizer isto. Eu diria que o Helmut Mart está a perder a lucidez na decisão dos pilotos, que era uma pessoa extremamente importante na decisão dos pilotos. Secais vezes mais que o próprio Christian Orden. E eu acho que ele está a perder essa lucidez, porque não passou o momento o Victor Gris da Ricardo, depois ao Serpente. Agora, Marta e ainda... E tirou-o, não é? Ao menos, arrependeu-se. Substitui-o por quem? Não substitui-o por alguém muito melhor. Mas... depois, depois, só o seja, mas a Alfa Tario na altura teve a sorte do Ricardo de se lesionar e para lá o Liam Lawson que ainda fez uns cinco, seis, sete pontos para ir. Mas lá está. É preciso... Eu acho que o Red Bull... Red Bull está a precisar de uma restrituração, que não sei, de modo, já está a ser feita. Mas para 2026 ia começar pela Ford apoiar os motores. Mas isso é uma das reestruturações que é fácil de se fazer. Ou acho que... Fácil. No meu trono não é fácil encontrar um trono de tido. Mas não é o mais difícil de se fazer, aparentemente. A reestruturação estrutural da equipa é o mais complicado de se fazer nesta altura e isso se calhar também é o mais urgente. Sim. Em termos de pilotos eu acho que... Eu não percebo a insistência em matar Ricardo e Pérez quando tens Yuki Tsunoda. Tens o Liam Lawson em perfeitas condições e a merecer em muito lugar. Eu não percebo como é que o Lúcio não está na Fórmula 1. Isto é o Ricardo. De um ponto de vista não faz sentido absolutamente nenhum, mas a Red Bull laçada das suas decisões agora não parece que seja mais perdente. Eu acho que é precisamente desperdiçar um investimento que é a formação de pilotos. Mas já que estamos numa de dizer algumas críticas podemos ir a se calhar a a a principal derrotada deste fim de semana a Ferrari. Também, Diogo, ao início do grande prémio eram apontados ao início de fim de semana eram apontados como possíveis vencedores e depois acabaram a não acabar a corrida ambos os pilotos. Uma qualificação desastrosa décimo primeiro e décimo segundo do Leclerc e do Sainte. O Leclerc teve problemas na corrida, no motor e depois acabou por resolver os problemas na boxe alegadamente e depois meter pneus duros e depois afinal estava a subir torrencialmente não dava. Depois voltou para os intermédios e depois afinal aquilo já não ia a lado nenhum e existiu e o Sainte também teve um incidente por culpa própria se salvo o erro não tenho muito presente o acidente neste momento mas acho assim ele perde e depois passa o álbum mas um bocadinho à frente o Sérgio Pérez ele ainda conseguiu curvar para não trazer a linha na saída corretora interior da cor portanto mais um fim de semana negativo eu tenho que confessar a quem nos assiste que eu tenho um problema nesta temporada com as boas corridas porque eu ou me esqueço da existência delas ou estou a dormir ou alguma coisa do género porque eu tenho que confessar eram sete da tarde e eu estava todo contente nasci a fazer zapping a Tassi que a CNN acompanha as eleições europeias vou ao Whatsapp e o Diogo começa a descascar no Sérgio Pérez porque é que ele está descascado e no Russell a fazer comentários porque é que ele está a fazer comentários às sete da tarde já está a ver a corrida pois é que realmente ele já estava a ver a corrida isso é culpa da Fórmula 1 porque não tem condições de umas fazer-se uma qualificação às nove da noite e depois uma corrida às sete e eu esqueci perdi as primeiras três voltas mas foi uma boa corrida para mim nem tanto porque a Ferrari teve os astros eu se calhar posso começar e depois ter a oportunidade a pensar no que vais dizer eu sinceramente não percebi muito bem porque nós tínhamos nós tínhamos dito e até tínhamos feito uma previsão do Leclerc fazer grandes resultados porque era realmente expectável que a Ferrari estivesse estivesse bem no Canadá e muito provavelmente não teve porque ainda tem algumas dificuldades quando as temperaturas e as condições de pista não são as ideais porque teve sempre que se estar a adaptar e na qualificação a temperatura de pista estava baixa havia risco de chuva e eu acho que não se conseguiu não se conseguiu adaptar o Leclerc foi sempre tarde para a pista eu costumo acompanhar sempre o on-board do Leclerc e no Q2 quando havia aquele risco de chuva e estavam todos os pilotos a sair para conseguir marcar para conseguir marcar tempos rápidos o Leclerc estava seguramente mais um minuto mais um minuto dentro da box e só depois saía e estava em contraciclo com os demais e não conseguiu ser competitivo por isso porque quando ele estava a fazer uma volta os outros iam exatamente a seguir e melhoravam e ele não estava a conseguir adaptar-se e depois foi com a esmorra ao ponto de achar que conseguia melhorar com o mesmo set de macios e faz duas voltas a puxar seguidas a tentar fazer um tempo de qualificação portanto foi muito mal gerido acho que também por alguma responsabilidade dele depois a questão de Sainz também acho muito devido a essa temperatura essa temperatura em pista porque acho que a Ferrari não perdeu a competitividade não perdeu o ritmo nem qualificação nem corrida simplesmente não conseguiu impor o que também deve levar a conclusões e a consequência deste grande prémio eu disse no último episódio que a Ferrari está mais perto de vencer apesar de não vencer tanto não retiro o que disse mas acho que este foi o fim de semana a Labinoto isso não pode acontecer na guerra de Frederico e já em Espanha na Cataluña que é um grande prémio importante porque aí realmente costuma ser a prova dos novos acerca da competitividade dos carros tem que mostrar que pelo menos é capaz de chegar consistentemente com um carro aos pontos mas Diogo talvez também é um fim de semana bizarro deixa-me tudo a ir é um fim de semana muito estranho ou está e tu enumeraste diria que praticamente todas as razões e o Ferrari teve-se facto dificuldades com a temperatura que viste principalmente até estamos a ver não foi sempre certa ao fim de semana ou em momentos em que abriu o sol e a temperatura disparava só que depois vinha outra vez as nuvens e disparava ao contrário deixa-me só interromper no primeiro grande prémio no primeiro treino livre começámos com Marshalls a sacudir a água e a aspirar a água da pista e a quebrar com o sol precisamente e depois aquilo também era uma pista exato e depois aquilo também era uma pista que foi resfaltada este ano não tinha borracha nenhuma depois chove e a a pouca a pouca borracha que ele poderia ter porque aquilo também tem trânsito de regular aquilo é um novo circuito cicatino pouquíssima borracha que poderia ter acaba por ser limpa e apesar de ser um circuito muito pequeno acontece algo que é muito particular que é temos setores da pista que estão completamente encharcados e outros que estão secos num circuito pequeno é pequeno aquilo faz-se volta à volta do minuto e dez é pequeno portanto não é sepá e isso acontece e dificulta realmente o trabalho das equipas mas se eu penso um pouco não não e tu falas isso da diferença entre setores da pista entre o 5 e o milhado também deve-se um pouco por exemplo aquela tens ali uma parte das retas onde não só os pilotos andam por toda a reta porque o motorinho tem que estar a refeições de pneus e isso vai tirar vai tirar a água da pista mas tu tens zonas em que são completamente abertas quando começa a incidir o sol aquilo fica com a pista toda com o asfalto todo sobre o sol e depois tem zonas da pista onde há onde há muitas árvores e que ainda assim quando abre o sol fica sombra e se dificulta a drenagem da água e pronto eu acho que a Ferrari também acaba por sofrer um pouco com isso e tu falavas que do Leclerc ter andado à frente dos outros mas isso na realidade acaba por andar atrás e é a Ferrari e é isso a Ferrari em todo fim de semana porque os outros pilotos não estavam a ser perfeitamente os outros pilotos acabaram por ter conseguiram-se adaptar melhor às condições de pista do que propriamente o Leclerc e o Sainz não sei se não tinha um fim de semana francamente mal e é isso que disseste das duas voltas seguidas de qualificação não se compreende a decisão quer seja do Leclerc que seja do engenheiro do Brian Bozzi é estranho ninguém faz ninguém faz isso é uma loucura tens de recarregar a bateria logo a seguir a fazer uma volta por exemplo tens ele faz ele faz ele faz essa segunda volta de qualificação quando percebe que não melhorou o suficiente na primeira já na final do Q2 mas a questão é que ele quis ficar em pista em vez de trocar o set de pneus e isso prejudicou claramente sim e exato exato se prejudica e depois há uma questão que eu eu não sei se aconteceu aos Ferraris não obtive essas informações mas havia por exemplo os Aston Martins e às vezes o o Verstappen e possivelmente outros pelos que tinham que fazer duas voltas de aquecimento duas voltas de andas para aquecer os pneus porque de facto a pista nessa altura está muito frio e se calhar isso pode ter faltado ao Ferraris isso aconteceu porque ele quando essa volta que eu falava que ele faz a volta a seguir ele o engenheiro perguntou-lhe se ele ia se ele ia começar a puxar ou se ia fazer uma segunda volta de preparação e ele disse claramente os pneus não estão em condições e depois faltava pouco de tempo e o engenheiro disse mas atenção a isso e ele disse ok eu vou tentar o primeiro setor tentou o primeiro o segundo e o terceiro e depois tornou a tentar testar o primeiro e o segundo até perceber que não ia lá portanto muito mal eu acho que aqui a questão da Ferrari o motivo pelo qual foi prejudicado é claro e não soube adaptar a ele e tem que saber adaptar tem que conseguir gerir melhor o tempo isso é um daqueles estrapeços numa equipa numa equipa que se está a reestruturar desde o início da votação e que tem que ser de uma reestruturação verdadeiramente boa e em altos resultados adiante Ferrari desde essa reestruturação já ganha querem entre as corridas fazem muitos podios tem melhor melhor decisão por exemplo no instantâneo e isso nota-se e depois lá está estes estropeços acontecem e vão acontecer e vão acontecer com qualquer equipa que precise de uma reestruturação é preciso não repetê-los claro o que é bom é que com o Matias Binotto isto era o dia-a-dia da Ferrari isto era os grandes prêmios da Ferrari isto era a temporada da Ferrari e desde que o Frederico Vassour veio para a Ferrari talvez este seja o pior fim de semana nesse aspecto e já lá foi um ano e meio eu acho que isso é positivo é sinal de que já não estamos habituados a esta Ferrari e eu acredito que não nos vamos ter que tornar a habituar porque no próximo grande prêmio vão dar uma boa resposta e vão ser mais capazes quem deu uma boa resposta e antes de irmos ao Max Verstappen deixa-me só deixa-me só deixa-me só sobre sobre isso de não ser o normal ou o dia-a-dia da Ferrari dos problemas de a dia-a-dia da Ferrari quando o Leclerc tem aquele problema no motor durante a corrida depois há a comunicação do Brian Bose a dizer que we think that we solve the issue qualquer coisa assim probably fix the issue e isso é de facto algo mesmo importante porque eu não imagino uma comunicação destas nos tempos do minuto sim e realmente conseguiram resolver o problema se calhar tudo alto mas quando fizeram a corrida já estava claramente perdida Leclerc estava a perder mais de meia segundo por reta e depois eu percebo essa decisão de meter duros eu percebo porque não tinham nada a perder porque a corrida já estava perdida e acabou por ser um tentar jogar na lotaria perderam é o normal mas se tivessem acertado o problema tivesse resolvido e se calhar estaríamos a falar e eu acho que eu diria que a Ferrari poderiam estar ao menos estar indo à espera de jogo porque todas não estavam à espera de jogo eu achei que eles poderiam estar à espera sim eles se calhar já deveriam estar numa terceira uma coisa mais mais miudinha não tão forte que não molhasse tanto a pista e aí eu compreendo só que foi foi um tiro no escuro e foi ao alto mas era um tiro no escuro que repara acho que não é condenável porque eles não tinham nada a perder pior do que quando existia assim que já estava perdido do Leclerc não aconteceu isso foi uma coisa que quando já tens quando já não tens nada a perder fazes-te tudo para ter algo a ganhar e pronto às vezes caem de a pior estas decisões estranhas mas que já é numa situação quase de despedida sim agora se calhar vamos juntar tudo no mesmo saco os bons do fim de semana digamos assim que é Max Verstappen os dois Matlar com o maior destaque para o Lando Norris e os dois Mercedes também com o maior destaque para o George Russell se calhar podemos voltar à qualificação para falarmos de Russell da Mercedes surpreenderam surpreenderam pela competitividade que tiveram em qualificação estavam realmente muito rápidos foram tendo pontualmente nos treinos boas voltas que os deixavam bem classificados na tabela de tempos eu estava convencido que isso não se ia transpor para a qualificação o Russell conseguiu fazer a pole position com exatamente o mesmo tempo que o Verstappen ficou à frente porque fez a volta primeiro e ele disse no final da qualificação que porque não pensar na vitória nós temos o carro mais rápido só temos que encontrar o ritmo isto seria se calhar possível se a corrida tivesse sido internamente sob chuva porque ele realmente teve um bom ritmo à chuva chegou a forçar o Max a fazer um erro e a ficar vários segundos atrás dele e depois acabou por perder ao mesmo tempo e a ser ultrapassado pelo lado menor e pelo Max Verstappen portanto acho que falando do Russell e da Mercedes antes de passar a palavra acho que foi um fim de semana muito positivo porque conseguem acabar com o terceiro e quarto lugar e uma pole position obviamente quando fazes a pole e depois acabas em terceiro fica um sabor agridoce mas ainda assim foi muito melhor do que tem sido até agora para a Mercedes eu acho que os homens a Mercedes devem sentir-se satisfeitos por isso por conseguiram mostrar a competitividade e uma evolução um package novo vamos ver se essa evolução se confirma na Cataluña num circuito mais completo é esse nível pode-se falar se calhar já também da prestação de Hamilton a certo ponto acreditava que o Hamilton ia mesmo ser capaz de acabar a correr no pódio eu acho que era merecido para aquilo que o britânico tem feito esta temporada uma época de sacrifício de esforço de não aposta por parte da Mercedes porque é natural e porém das evoluções uma vez que vai sair para a Ferrari em 2025 mas tem-se esforçado tem lutado e tem conseguido dentro do possível oferecer alguma competitividade na parte final da corrida o Russell estava mais rápido a Mercedes deixou-os de lutar o Russell passou com alguma agressividade dado o Hamilton e acabou no terceiro posto não posso dizer que não é justo para o Russell aquilo aquilo que fez ao longo de semana mas não me sinto bem em dizer que o Hamilton não merecia um pódio porque também fez uma boa correr e também teve um bom fim de semana Diogo não sei se queres falar já da Mercedes eu acho que o Hamilton por ter o fim de semana menos vai comparando ao Russell pela pela qualificação aqui das expectativas isto comparando com o Russell o Hamilton fica em sétimo o Russell vai à boa posição e isso já é um encargo negativo para o Hamilton começado de trás envolve-se envolve-se em mais lutas temos o exemplo do Russell que segura o Verstappen ali no arranque ele faz algo em pormenor que eu achei bastante engraçado que o Russell fecha um pouco a trajetória e vemos logo o Max ali a dar uma guinada com a traseira e eu acho que isto é aquela defesa mais acirrada que nós gostámos e o Russell faz de facto uma excelente que ele achou deixou o Verstappen a 3 segundos qualquer coisa assim e depois quando a pista começa a mudar o Russell começa a entrar em problemas e acaba por começar a perder as posições mas ele faz de facto um bom fim de semana se calhar era o clique necessário para a Mercedes se bem que lá está por não conseguir maximizar a proposition em vitória mas é um bom fim de semana para a equipa de Brackley era um fim de semana que eles precisavam e com alguma urgência e agora faltará confirmar este tinto em Espanha sendo que é eu digo eu tenho que uma teoria que vale que vale mas eu acho que este Mercedes dá-se melhor em condições frias do que com o calor e no Canadá teve bastante frio e em Espanha provavelmente vai estar muito calor porque é o que acontece sempre nesta altura lá em Espanha se calhar não vão conseguir replicar da melhor forma porque se olharmos para trás no grande prêmio da China principalmente na Sprint onde esteve bastante frio e as condições também um pouco adversas e o Hamilton consegue fazer um segundo lugar nessa Sprint e depois no domingo quando esteve frio mas já não teve tão frio como no sábado a Mercedes já teve mais dificuldades em tirar um partido das condições e se calhar em Espanha isso não vai acontecer mas poderá ainda acontecer nesta época na Grã-Mortem pode chover a qualquer altura do ano pode acontecer também pode estar muito calor mas lá está é aquela inconsistência normal na Hungria também pode estar muito calor e muito frio na Hungria como aquilo é numa zona alta também já vimos grandes chovadas exatamente já tivemos já tivemos grandes chovadas eu aqui lembro por exemplo daquela volta de clarificação do Amazon em 2020 exatamente na pandemia que chover torrencialmente o Amazon fica com o segundo e meio do Max que ficou em segundo lugar na tonificação e nesse fim de semana a corridaça dos Farsman na Fórmula 2 foi a primeira corrida desse ano depois daquela paragem devido à pandemia foi a primeira corrida ou a segunda acho não sei foi a primeira ou a segunda na segunda é capaz é capaz pois lá está nós entramos no verão no verão europeu que tecnicamente é aquela altura perfeita para os pilotos e para as equipas mas vamos entrar numa tirando Espanha vamos para o centro e norte da Europa e o tempo é bastante estável por isso o verão às vezes pode não ser tão veranil e pode criar algumas dificuldades a Ferrari por exemplo mas pode criar algumas facilidades para a Mercedes para a Mercedes eu acho que essas dificuldades a Ferrari eu acho que poderão estar mais presentes se o tempo for mudando ao longo do fim de semana se tivermos 3 dias de chuva em que a equipa consegue trabalhar os 3 dias sobre a chuva sobre as temperaturas frias acho que conseguem evoluir se for um tempo bastante estável mesmo ao longo do grande prémio isso é que causará mais dificuldades quem não teve dificuldades nenhum mas e aliás teve facilidade facilidades resultado do mérito foi do mérito de ter um bom carro e uma boa preparação para o fim de semana foi a McLaren novamente a partir do lado do Norris fez um segundo lugar e está-nos a habituar a um 2 mais presente desta temporada que é Max Verstappen ou o lado do Norris ou o lado do Norris Max Verstappen um super lado novamente aqui aqui não lá no Canadá aqui na Fórmula 1 mais um grande fim de semana do lado mais um grande fim de semana da McLaren o Piastri acaba por ficar em quinto mas também ele esteve muito competitivo e eu acho que a McLaren não esteve mais na luta pela vitória por dois momentos qualificação em que não conseguiu ser tão forte como deveria e depois quando há ali aquele safety car com o lado de gestão liderar a corrida por uma imagem até que confortável sobre o Max Verstappen há o safety car devido ao Sargent salvo erro e depois o Verstappen faz o undercut consegue passar para a frente da corrida nas boxes e poderíamos ter aqui uma corrida muito diferente se esse momento não tivesse acontecido porque com chuva após 5 ou 6 voltas com os pneus intermédios a McLaren estava a voar e estava-se claramente a equipa mais rápida do pelotão e o Land não era o piloto mais rápido então se não houvesse essa necessidade de trocar o Land poderia ter uma margem mais confortável para depois conseguir girar a corrida teve a infelicidade de ser ultrapassado pelo Max na box e depois o Verstappen fez aquilo que tinha que fazer com a capacidade e a qualidade que tem com o talento e com a qualidade do carro que foi fugir dos adversários ao longo da corrida e ir adaptando essas minhas circunstâncias mas portanto um comentário muito chave e muito sucinto para a McLaren mais um grande fim de semana está novamente parabéns estão na luta pelo segundo lugar e até pelo primeiro do campeonato do mundo de construtores com a Ferrari e a Red Bull se há algo que possa resumir o trabalho de Zac Brown nesta McLaren é precisamente os resultados que eles estão a ter é de um brilhantismo absolutamente notável cada fim de semana passa a mais competitivos e mais capazes de lutar e é com alguma certeza que eu digo que tornarão a vencer esta temporada se Lantz o Piastri depende do fim de semana Lantz está à frente de Piastri mas o o australiano também está bastante competitivo portanto pode ganhar e temos acho que isso nos deve deixar esperançosos porque realmente estamos estamos a assistir a uma temporada bem mais animada do que aquela que perspectivámos do início da temporada e a McLaren merece estar neste lugar e merece continuar e merece tornar a vencer Diogo sobre a McLaren acredito que as palavras sejam mais ou menos a mesma mas não sei se tens algum detalhe que possas acrescentar não é é mais mais ou menos o mesmo eu acho que o Lando acaba por perder a corrida na não sei naquele safety car até porque eu diria que o se calhar a entrada do safety car pode ter sido tardia se calhar sim se calhar não e e depois o Lando acaba por ir às vezes uma volta depois sai à frente mas sai na zona na zona humilhada e aí não há como escorrega todo patina exatamente teve que segurar ali o carro e segurou de uma forma sim bastante entusiasmante para nós faz se calhar não tanto para ele mas a partir daí o Max quando se vê na frente é correr com tudo e aí percebes a qualidade do piloto quando ele evita os corretores e evitar os corretores em algumas curvas significa perder tempo mas ele ainda assim consegue ganhar tempo e o Max faz um trabalho impressionante que merece eu acho que acaba por nos ter resultado o resultado acaba por ser merecido ou mereditório para o papel quando foi preciso dar quando foi preciso mostrar a sua qualidade ele estava lá mostrou a sua qualidade e vencer e o mesmo o mesmo que eu disse sobre o sobre a Holanda que também se aplica ao Piazzi mas aqui há umas semanas falámos que o Piazzi tinha de começar a mostrar ritmo porque se não iria ficar claramente atrás do Norris e ia ser relegado para segundo piloto e a verdade é que o Piazzi consegue de facto pôr o pé a fundo ser mais competitivo andar logo atrás do Norris que é é mau andar atrás mas não é tão mau andar logo atrás e tirando meio a mim que ele não pontua desde a China por exemplo não pontua em Miami e depois faz o pódio no Monaco à frente do Norris depois o Norris faz dois pódios entretanto tirando a vitória em Miami faz dois pódios mas o Piazzi fica logo ali atrás e é de facto uma equipa que além de ser jovem muito talentosa com muito potencial ainda pela frente parece-me uma equipa muito bem organizada por parte do Zé Pão do Verstappen a falar da McLaren que foi um piloto e da própria Mercedes foi um piloto que teve um carro com algumas dificuldades ao longo dos tênis livres conseguiu dar a volta a isso da qualificação e qualificar-se em segundo com exatamente o mesmo tempo que quem fez a polo o George Russell no caso e depois na corrida cometeu um ou outro erro que não é tão habitual para o Verstappen mas teve essa sorte do safety car e depois teve uma medida que as condições de pistas foram ficando mais estáveis o Red Bull foi também ficando mais estável e fugindo portanto é justo é justo a vitória do Max Verstappen é um dado adquirido que o grande problema por causa da Red Bull é os corredores que são mais aprecios mais alto mais ativo isso é o grande problema não diria que fosse eu sou o último mas é aquele que é mais tem mais impacto e tu olhas daqui para a frente o Canadá tinha uns corredores alguns deles bastante complicados bastante agressivos e o Max consegue ganhar sim deixa-me só dizer que ele o Verstappen mais de alguma vez naquele corredor alto do Moro dos Campeões ele foi lá a tocar duas ou três vezes sim sim e ele chegou a dizer que com os corredores quase com o apagável acho que o mesmo a dizer isto e tudo aqui para a frente tens Espanha que tem alguns corredores agressivos principalmente ali na 2 1, 2 saída da 3 sim 1, 2 saída da 4 e aí a 4 também a saída da 4 e depois é que ela chicane antes da pessoa que é a 7 que depois dá à reda aposta também tem um corredor agressivo sim 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 sobes a Austria 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 é só os corredores exato a chave para ser rápida a Austria utilizam os corredores principalmente na 9 e da 10 em que o carro é tirado para cima exato exato depois tens Silveston mais pertinentes Silveston já consegue ter alguns pontos mais mais simpáticos de corredores tirando ali o corredor à saída de Brooklyn e à saída da Cops e da Cops aí é uma zona mais complicada mas acaba por ser uma zona mais simpática Hungria será se calhar talvez o Max venha a ter dificuldades porque a Hungria é agressiva em todo lado da pista não há não há corredores simpáticos não há corredores simpáticos um grande circuito exato um grandíssimo circuito quer dizer desde Espanha até agora não é por ser europeu mas é a minha fase favorita do campeonato porque realmente os circuitos são fantásticos não desde eu acho que até por poder-me falar desde Mila Romana sim Simula Sim, o Canadá antes de Imola tem Suzuka que é fantástico o Bahrein eu gosto muito do Bahrein o Bahrein também é fantástico o China também não é modo todo assim como é assim eu acho que isso é um pouco claro eu não gosto assim muito do circuito na Austrália Jedi é incrível Jedi gera não tanto o circuito mas a dificuldade os muros a velocidade sim aquele primeiro setor é fantástico o primeiro setor é fantástico mas nós entramos aqui numa fase do campeonato que acaba por ser resolvido são os circuitos mais à moda antiga tradicionais e podemos começar a ver o campeonato a ser resolvido pelo menos até até Monza resolvido isto é o Max neste momento se chegar até Monza sair de Monza com uma vantagem suficiente ele pode perfeitamente começar a gerir se calhar a vez o Max a perder mais corridas se bem que ele já perdeu três mas a perseguir a perder mais corridas a jogar mais vezes em segundo a jogar mais por seguro e lá está eu acho que esta é sempre a melhor fase da temporada sem dúvida concordámos nisso quanto à à corrida do Max do Canadá é aquilo que dissemos aproveita o safety car tem um ritmo suficientemente bom sobrevive foi um fim de semana decrescendo é injusto dizer que a vitória não é justa mas também seria descabido não referir que se Max morceu também Lando Norris morceria a vitória e também George Russell morceria a vitória porque realmente foram os seus pilotos do fim de semana Diogo deixe-me só antes de te dar a palavra para rematares o grande prémio do Canadá e partimos para as antevisões do grande prémio de Espanha com tudo a ver e com a caneta acho que já estás a apertar dar a palavra para um senhor que acabou por desistir por culpa alheia por culpa alheia por não ter tido responsabilidades a responsabilidade feita de Sainz o Alba não acabou por desistir mas que fez que teve para mim o momento do fim de semana aquela ultrapassagem que ele faz antes da chicane é absolutamente incrível ele ultrapassa um carro na reta e depois faz um zig-zag e vai por dentro é absolutamente fantástico com condições dificílimas de chuva ele vai travar a água e ele é incrível é o momento do fim de semana é o momento deixa-me te dizer o Alexandre Alba nesse momento para mim merecia o lugar na Red Bull só por causa disto tirava o rapaz que tinha na Red Bull já essa ultrapassagem eu acho que deve ter sido as minhas ultrapassagens que eu me lembro de cada forma bom e já vimos passagens fantásticas mas essa passa ou depois faz aqueles exactos que falaste e mete-se pelo interior do Alpine é mesmo muito bom falaste Alpine falaste Alpine desculpa lá interromper-te mas falaste Alpine nós não podemos ser acusados de ceticismos ou de prefarezas e se nós Alpine Alpine exatamente se criticarmos Alpine quando Alpine está bem temos de dar a palavra também Alpine conseguiu pontuar com os dois carros no Canadá o décimo lugar que esteve na comunidade onde de Pierre Cazli um fim de semana melhor se é verdade que pontuaram porque desistiram cinco carros que em condições normais poderiam estar à frente deles é verdade ainda assim conseguiram pontos com os dois carros conseguiram pontos no Mónaco estão a crescer mas ainda há muito trabalho para fazer no Alpine também o elogio ao Daniel Ricard que acabou a correr em oitavo lugar e aos Aston Martin o sétimo o sexto lugar de Fernando Dalonso e o sétimo de Stroll que depois de alguns grandes prémios complicados os rapazes conseguiram os rapazes de Aston Martin conseguiram colocar-se nos pontos portanto estas palavras estes elogios para quem ao longo desta temporada não tem estado tão bem mas que no Canadá conseguiu aproveitar o desaire de carros de pilotos que costumam estar de uma forma mais consistente nos pontos e conseguiram pontuar Diogo dou-te a palavra para acabares de falar a tua outra passagem e de elogiar a tua outra passagem do álbum desculpa só interrompi não, não, eu já tinha esqueci disto e dou-te a oportunidade para arrematares o grande prémio do Canadá já tinha arrematado a decisão do álbum e sim Alpine merece alguns elogios também não tantos alguns não é preciso exagerar não é preciso exagerar mas leva-me três pontos três pontos para casa aliás eles tinham dois pontos e saem do Canadá com três pontos por isso é o melhor fim de semana que eles tiveram esta temporada e nota-se que já há aqui alguma evolução do tipo alguma mais competitividade por exemplo para o contrário da Sauber que eu acho que até está a fazer um decréscimo na competitividade não sei não sei se é a Sauber a pensar na Audi eu já que do onde já está a trabalhar na Alpine para a próxima temporada é possível é possível que esteja vamos ver eu acho que o Mitzmarca continua a ser a top priority a prioridade do topo da Alpine ainda assim se calhar se o Gasly não ficar na Alpine também não é certo poderá abrir-se aqui uma janela para o mas era interessante o Mitzmarca era de já que tua era uma equipa uma equipa que precisa de lá está há muito eu ouvi muito esta palavra mas uma equipa que precisa de uma reestruturação eu acho começar com dois pilotos jovens e o Mitzmarca ainda é jovem pode já não parecer mas ainda é deixa-me dizer o Mitzmarca o Mitzmarca esta semana sim sim pelo menos mas aquele também não está com o Mitzmarca não é que eu quero dizer definitivamente mas faria todo sentido ter uma dupla de pilotos jovens uma vez na próxima época poderão ter que começar um projeto de carro uma coisa completamente diferente uma equipa completamente diferente por isso faria todo sentido sim mas eu acho que o Duane já está a merecer um lugar na Fórmula 1 e é com esta que não me despeço nem faço as despedidas de quem nos está a ouvir e a ver nem me despeço o Diogo porque ainda temos que ir às provisões para o grande premio da Cataluña eu neste momento não sei o que prever eu estou como se diz assim na gíria eu posso começar como se diz assim na gíria eu estou com uma tola no meio da ponta assim qual é a coisa não sei o que é que é de apostar porque eu apostei com um pleca em Aby que o Sainz ficava em terceiro no Canadá e se calhar ficaram em primeira e em terceiro com tal de fim por isso eu posso apostar eu vou dizer que eu considero que este vai ser o fim de semana chato pelo menos na luta pela vitória e vou apostar exatamente no mesmo top 3 para a qualificação e para a corrida portanto Max Verstappen em primeiro Leclerc em segundo Lando Norris em terceiro acho que na Cataluña vamos ter segmentados a competitividade dos carros portanto Red Bull Ferrari e Norris e McLaren e consequentemente o piloto número 1 o piloto que está mais à frente de cada equipa que será Max o Leclerc e o Norris portanto estas são as minhas previsões para o grande prêmio tenho uma discordância é arriscada mas eu não he sido arriscada aliás mas eu meto também os pódios se quiseres que a Ferrari ganhe não podes apostar numa boa Ferrari está a comprovar no Mono que ganhou está a comprovar no Canadá que nós metemos lá em cima e foi um desastre portanto mete o Ferrari em último eu não vou meter o Ferrari em último eu vou fazer várias coisas como e eu também vou naquela lógica de pódio em qualificação e coisa seja exatamente igual e vou dizer que eu o Lando ganha o Marcos fica em segundo e o Piastro em terceiro é pá é pá arriscado era um ótimo fim de semana era um ótimo fim de semana sem dúvida era muito divertido mas acho difícil acho difícil o Marcos não ganhar em Barcelona mas é é uma ótima previsão Diogo mais uma vez obrigado a quem esteve desse lado obrigado Diogo e se calhar podemos aqui deixar claro que não vamos voltar a seguir ao grande prémio de Barcelona porque se calhar vamos voltar antes não é? podemos deixar aqui o compromisso de um episódio especial sim depois de Le Mans depois de Le Mans que merece Le Mans merece que merece portanto na próxima terça-feira estamos aqui para gravar sobre o Mar obrigado a quem esteve desse lado obrigado Diogo e até para a semana até para o gosto